Xampu, condicionador e até maquiagem. Os objetos foram apreendidos pela Guarda Municipal ao realizarem um patrulhamento de rotina pelo centro da cidade. Os guardas avistaram três pessoas em atitude suspeita, uma delas uma mulher, deram voz de abordagem e com eles encontraram os produtos furtados. No momento da abordagem, a mulher confessou aos guardas que teria furtado esses objetos de um estabelecimento comercial na área central da cidade. De acordo com informações da Guarda Municipal, um dos indivíduos que teria praticado esse furto, inclusive, utilizava tornozeleira eletrônica e tentou fugir da abordagem dos guardas municipais. Eles foram presos e encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe estava se deslocando para a delegacia, apresentação de uma ocorrência, e visualizou um grupo de pessoas já conhecido no meio policial parado em via pública. De fronte a um prédio abandonado que vem causando muitos transtornos na cidade, na área central, principalmente. Em ato contínuo, a equipe deu voz de abordagem aos rapazes, e a mulher que estava junto com o mesmo foi retirada de lado. E, durante a busca pessoal nos rapazes, nada de lícito foi encontrado, certo? Só que um deles empreendeu fuga da abordagem, ele foi capturado a menos de 10 metros ali do local de abordagem, recebeu a voz de prisão pelo crime de desobediência, e com o rapaz que estava na primeira abordagem, ele estava com uma sacola, uma sacola de papel, e dentro dessa sacola continha alguns xampus e cremes, e, ao indagar o mesmo, ele afirmou ter feito um furto na parte da manhã, no centro da cidade, numa farmácia, e, com a mulher, foi possível visualizar alguns produtos no bolso do macacão dela. Ao indagar a mesma, ela afirmou que tinha pego esses produtos numa loja de produtos importados, que fica ao lado da farmácia, na área central, e, com o apoio de uma outra equipe, essa equipe deslocou nesses dois locais que foram alvos de furto, os responsáveis reconheceram os produtos, certo? E deslocaram até a delegacia, posteriormente, para a apresentação da ocorrência e para a apresentação dos produtos, sendo que eles foram reconhecidos, né, pelas imagens dos locais também, e foi apresentado a ocorrência para o delegado de plantão e fica a cargo dele. Entre esses indivíduos aí que foram encontrados nesta abordagem, envolvendo aí também, incluindo essa mulher, todos possuíam passagens policiais? Sim, Rodrigo. O rapaz que empreendeu fuga, ele faz uso de tornozaleira eletrônica, no ato ali da abordagem, ele estava com a tornozaleira desligada, o casal possui passagens por furto, desobediência, vias de fato, tráfico de drogas também, e esse rapaz que está com a tornozaleira desligada foi notificado no boletim de ocorrência também, essa situação, para possivelmente ser repassada as informações para o DPEM.